Por que você não deixou meu marido em paz? Por que? Eu não tô fazendo nada! Ah, quando não tá com o Carlinho quer o ESC! Que larga! Quando não quer o ESC ela quer o... o que é que cê quer? Eu não sei quem é! Cês tão piando, cês tão no meio da rua, cês tão querendo ser presa, é? Essa doida que tá atrás de mim, ai meu filho! Que que cê tá fazendo aqui? Cê tá doida, cê tá brigando quer ser presa de novo, você até gravadar tá te trocando por qualquer bosta! Ei, qualquer bosta não, viu? Suma daqui, suma, deixa ela em paz! Eu, ela que me deixou em paz! Cê tá pirando, é suma da minha bicha, se não chama a polícia pra você! Bicha sem futuro! Ai meu Deus! Que que ia daí? Não, meu Deus! Tá de anel! Bora! Eu disse a você... Eu disse a você que ele não tinha um futuro pra você! Vamo embora! Eu não mereço isso, me solte! Senta aqui, senta aqui! Não, me solte! Senta aqui que o microfone tá aqui! Eu não mereço isso, cê já viu aí? Homem, eu fiquei perplexo! E por que cê não fez nada? Eu ia fazer o que? Ia apartar! Quer, quer, não foi lá? Não quero não, sai, me larga! Eu não podia fazer nada não, meu amor! Podia sim, podia! Meu amor, nada! Eu tô em horário de trabalho! Grande coisa! Eu não tô em horário de trabalho! Eu ia tá me metendo em confusão, já fui preso! Sim, mas e aí? Era me batendo em mim, você não fez nada! Foi muito, foi bom! Foi bom? Foi, era pra ter filmado meu celular! Pois tá certo! Bom pra você então! Tchau! Tchau! A luz que acende o olhar... Zuleide! Zuzu! Zuzu! Tchau! 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 malnardo! Ai, eu tô sentindo medo! Acorde, amor! Eu tô sentindo dor, quer que... Ei, para aí, vamos descer aqui mesmo, vamos descer aqui mesmo! Pera aí, pera aí, para! Ai, eu tô tão bonito pra ganhar daná! Ai, ai, que cuidado! Ai, que dor! Cuidado! Ai, você vai me colocar onde, meu Deus? Ai! Meu amor, o que foi, meu amor? Cuidado, a cabeça dela! Eu só falei, pra ganhar um bebê! Ganhar um bebê? Sim! Já? Você não tá só com quatro meses, menina? Menina, não, eu vou ganhar! Germana, você faz o quarto? Faça que eu vou buscar um menino! Como é que eu... Ai, meu Deus! Como é que eu vou fazer? Não tenho! Como é que eu vou fazer? Ai, que dor! Ai, que dor! Que eu tô sentindo! Calma! Ai, que dor! Ai, 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 ai! E agora? Jesus! Se acalme! Ai, hoje é quatro e dez. Quê? De dez anos! Hoje é 25! Ai, o dia que o menino Jesus nasceu! Meu nome do meu filho vai ser Jesus! Tá bom, mas se acalme! Pera aí, tira a mão da bebida! Tá certo, tá certo, eu tenho calma! É de UESC! É de quem? O filho? De quem é? É de UESC! O menino tá lancendo lá! O pé nem tá saindo! Fala! E agora? Puxa o menino! Puxa o menino! Ai! Ai! Ai, boa coça! Escrev sensations. Ai, boa coça! Ai, boa coça! Ai! 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 Suzu, quatro meses e nasceu deste tamanho? Como é que faz? Meu filho. Vem, vem, meu filho. Sou sua avó, não. Sou sua mãe, meu filho. Como é o nome dele, Suzu? O menino é Jesus. Segue, filho. Para o papai, sei. Lá, para o seu pai. Chega, meu filho. Você já nasceu. Vem com tamanhinha, sei. Chega, meu filho quer brincar. Não quer. Meu filho quer vir para onde? Contar quem? Olha, hoje pela manhã, na praça do relógio quebrado, uma mulher de macacão azul passou mal e foi ajudada por um rapaz dos de então e uma jovem que passava no local. Ela deu a luz a uma criança e passa bem. Vale até a pena dessa mulher. Se eu pudesse ajudar, eu ia para ela da minha casa. Meu irmão, fala sério. Sério? Não, mané, não é fala sério de fala sério. Fala sério essa Pepsi Twister, é o tipo da parada que fala sério. Cala a boca. Ih, o cara é estressadão, ué. Tem limão. Não, isso não é um problema, cara. Eu sei que tem limão. Ô imbecil. Minha irmã. O que tem em tua irmã? Espremeira minha irmã. Dentro da lata? O que é isso? Espera aí só um segundo. Cara, tua irmã é muito gostosa. Ô, você tá louco? Papo sério, meu irmão. É, galera, a irmã do cara é muito gostosa. É, mentira. É, chega aí, a irmã do cara. Tem o que para comer? E você onde estava? Não comeu, não? Como é que como? Você estava trabalhando. E de lá do trabalho, você não estava indo lá para a sua esposa, Zuzu? Se a senhora souber o que ela fez, Germânia foi lá me visitar aqui, eu saí da prisão. Aí eu estava quase indo para a barriga cheia. Aí eu fiquei conversando com ela. Quando a festa chegou, Zuzu nos gritos, no maior do mundo, tirando foto dela na praça, viu a gente sentada e deu na menina e tudo. Puxou os cabelos, parecia dois gatos do mato brigando. Mas é bem feito, sabe por quê? Porque eu disse a você que mulher casada, ninguém se mete, é perigoso. Mãe, cadê a Júlia, hein? Júlia teve um susto, não sei de quê, está ali a riada, coitada. Vai visitar ela. Tadinha. Foi lá em visitar, eu estava ouvindo no raio, que na praça do relógio quebrado, tinha uma mulher de macacão azul, tendo um neném, e uma jovem acudiu e chegou um rapaz dos dentão. Meu irmão. Deve ser. Mãe, será que eu fui pai, mãe? E eu vou... Dia 25? Ah, será que é o quê? Vó. Com o cara do bisavó, né? É. Vai saber, vai saber, eu não gosto muito do bisavó, mas do meu neto eu quero. Mãe, será que ele parece comigo, mãe? Ou com a senhora? Vai trazer, você parece comigo, coitado. Nosso filho é lindo, amor. Ah, que bom. Vai ser Jesus, né? O nome dele, nasceu no dia 25, né? É sim. Coisa boa. Ele não disse que eu lhe amava. Você tá bem, amor? Eu tô. Ele vai ser cantor com o nosso filho. Ei, moço, vem aqui. Eu tenho um negócio com você, vem a casa. Eu vou ali, viu, amor, falar com ela. Tá certo. Eu volto já. Nosso filho vai ser cantor, amor. Vai ser cantor. Vai. Tomara que ele puxe a você, amor. Mãe. Vamos já, viu, amor? A senhora tá doida, mulher de resguarda, a senhora chega gritando. Eu disse a você que eu não gosto dessa mulher. Mamãe. Eu quero, é meu, conheci meu neto, só conheci. Mamãe, ela é mãe do meu filho, a senhora tem que aceitar. Não, você chegou agora há pouco tempo. Sim, só porque a senhora negava que era... Eu vou procurar a casa pra você e botar ela dentro. Ela é a mãe do meu filho, amor. Eu não quero saber disso, sabe que eu não gosto dela? Você chegou um dia desse. Eu não vou ajudar nem todo, eu quero só ver o meu neto. Olha o que a senhora fez. Vamos, amor. Vem na hora outra quebrar o resguardo, hein, rapaz. E o que? Vem aqui, amor, cheio. Amor, desculpa. É que ela tá estressada. Eu sei que ela não gosta de mim. É como alguém não quer que você esteja comigo também. Não quer você ao meu lado. Eu sinto. Amor, eu vou tirar a gente dessa, tá certo? É por isso que eu já até apanhei por causa de você. Eu tiro a gente dessa, tá bom? Você confia em mim? Confio. Não dá o fim da novela, a gente vai pra nossa casinha, tá certo? Sim, sim, sim. Fique bem aí, viu? Eu quero ser repouso que eu vou ali conversar com ela. Tá bom. Mas não vou brigar com ela não, tá bom? Pode ficar tranquilo. Mas não se levanta aí não. Tá bom. Se não escutar mais bosta ainda. Tchau. 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 Tchau.